Eu já estou aqui com mais um vídeo aqui no canal E hoje galera eu tenho novidades do Retro Garage Muita gente está perguntando sobre esse jogo até porque não atualiza Tem alguns meses Mas vai vir uma mega atualização E vai vir muita coisa nova Ao decorrer de outras atualizações também E hoje eu vim trazer quais carros vão vir aqui Bom, o primeiro carro que eu posso apresentar para vocês é Assim, contando fácil Um Uno Vai vir um Uno para o jogo É o Uno russo, lá da Oca Na verdade ele se parece mais um Panda Panda Vocês pesquisam Fiat Panda Vocês vão achar qual carro é Vai vir um novo motorzinho dele Ele é tração dianteira E é um carrinho Pelo que eu estou vendo aqui Pelo que eu já pesquisei Ele é 1.0 Não sei se vai vir um outro motor para ele Alguma coisa assim Só que o que eu pesquisei era que ele era um carrinho 1.0 O outro carro que vem aqui É para vocês que gostam de fazer drift Vai vir um AE86 Para poder andar com ele no jogo Eu espero que adicione físico para andar fazendo drift com todos os carros Mas se adicionar só o carro já está bom Então galera, esse foi o vídeo que eu trouxe as notícias aqui Eu espero que vocês tenham gostado Foi bem rápido mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí